Vou jogar essa aí pra vocês. Vertigo. Ai, vertigo, meu. Mapa de doente, mano. Final de semana, o feriado. Remédio controlado. Meu ovo cagado. Ansiedade. Aceita aqui pra mim, Riqueta. Tá, velho. Ansiedade. 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 Mas no fim de semana, semana, feriado, remédio controlado. E aí Chicadá, chicadá, chicadá. Ó, dia primeira noite, cara. Vou trabalhar amanhã de noite. Sim. Puta que pariu. Por quê? Eu falei que eu greguei que amanhã é novo, cara. Como sou burro. É, por quê? Então eu vou lá que tá com a briga. Ah, meu Deus. Coitado da gulia, cara. Que sumo ignorante. Olha o cara aqui. Tá indo ao pitch. Ele fala pra todos os jogos que tá rodado. Pra começar pelo gulia. Eu tenho esse gulia. Vou arrumar uma cara aqui. Tinha o semã, o semã, o semã, o semã. Obrigado. Tô. 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 Que um ar, mané? Que um ar. Já começou a jogar os ruins, já. Ó, um ar. É um ar. Aí. Como é que vai jogar um ar, cara? Tá lá na lona, hein? Ele tá lá na lona. Ai, o da lona, sapato. Vou fazer aqui, hein? Ah, tá bom. Agora, meu Deus, mais um problema. Cara, toda hora tem problema, cara. Porra, cara. Já tô indo. Caralho! Vamos botar aqui com nós. Vamos botar aqui, vamos botar aqui. Tá entrando aí pro meio, ó. Eu avisei, maluco Sim É que não adianta o YouTube ficar aí, né Tá, eu fico aí contigo Nossa, que é bala Não, não, não vai Ae, boa Ae, boa Ae, boa E aí e aí e aí o cara não morreu de E aí É isso. É isso. Caralho, velho. Que porra de tira é esse? Tem a cara. O cara tira... Nossa, mano. E como é que mata, mano? Não, muito grito. Tá, já tô indo já. Calma. É tudo ar, tudo ar. Ó, o cara tomou duas EG, essa não morreu, viado. Porra, laranja, pelo amor de Deus, cara. Tão voltando. Tão subindo de novo. Cravou de alfa em algum lugar. Ah, meu Deus. Isso é o que? Nossa. Agora eu vou cháper o pixel e o cara... Ah, isso jogou, jogou. Cara, o alaranjado deixou o cara passar na dama. Não tem tudo bom. Meu Deus. Foi mal, velho. Eu tava... Eu rei e tira o discurso e aí a hora que você ganha a pistola... Não, pô. Sai informação, cara. Pega a alfa e eu vou... Eu quero discurso de alfa. Cara, tá. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Cara, é a de novo, mano. Nós temos que reforçar essa... Os caras... Não, pô. Eu vou marcar a luz. Eu tô minhado. Sobe naquele lugar. Eu vou deixar na fábrica. Deve ficar bom pra você. Acho que voltaram no estilo, mano. Pegou, pegou. Um tem a alfa e a meio e o outro fica rápido. Onde ele deu que me assinou. Menos 85. Esse aí que me matou na rampa. É... Então... Eu vou... Até a próxima. Boa. Boa. Alguém quer drop? Boa. 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 Oi, Pain. Todo mundo aqui. Boa. Abre o laranja, abre a sua direita o laranja Vai tão rasgando Ação esquerda Caralho, por que os caras me chamam de gordo, viado? Que pariu, mano Ih, eu te chamo de gordo porque eu também que sou gordo Caralho Olha a verdade Beleza, beleza Pode chupir, cara, velho Não fui eu, viado Vocês que me convidaram Sim Você lembra que eu saí da partida dos caras lá? Que isso, cara? Eu vou infartar com esse jogo, mané Vamos jogar Valorante, cara Começar a jogar Valorante Especializar em Valorante Que jogo aqui eu já tô É umas falhas no meu spray, cara Não sei se é minha placa de vídeo Meu Deus, cara Só fica, só fica, só fica, não precisa avançar Isso Eu tô aqui no cimento ali na boca Eu tô aqui no cimento ali na frente, porra eu não lembro de ter convidado vocês o 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